Música Muito bem, menor invade distribuidor e é apreendido pela policial. A ocorrência aconteceu no bairro Triângulo nesta manhã. A Lenilda Cavalcante acompanhou a movimentação policial. Eu quero ver imagens deste monitor. Lenilda. Edivaldo Souza, nós estamos na rodovia C40 no bairro Triângulo, onde vizinhos observaram, perceberam aí, que pelo menos dois homens invadiram essa distribuidora e chamaram a polícia. Nesse momento, há dois policiais militares na parte da frente, outros policiais na parte de trás, e você vê aquela abertura ali, ainda há pouco as pessoas que estavam aqui viram quando uma pessoa abriu lá dentro e fechou. Os policiais pediram que a gente ficasse exatamente nesse ponto, porque qualquer um que vá ali fica vulnerável à possibilidade até mesmo de receber um tiro, porque as pessoas que estão lá dentro, supostamente, estão armadas, e se efetuarem um disparo nessa direção, pode atingir alguma pessoa aqui e, consequentemente, aí trazer complicações para a polícia. Esses policiais já chamaram o reforço da polícia militar. Nesse momento, eles estão aguardando a chegada do reforço, e o que eles estão orientando é que as pessoas não se aproximem e não ficam exatamente nessa linha de tiro, já que é uma situação, nesse momento, de preocupação também por parte da polícia. Olha, Edvaldo Sousa, nesse momento, nós estamos acompanhando aí o momento que a polícia vai entrar. Eles teriam entrado, os criminosos teriam entrado exatamente aí por esse ponto, onde o policial militar tenta entrar agora. Nós chegamos agora, não sabemos exatamente quantos policiais aí, nós estamos visualizando um. Nós estamos aí, nós estamos aí no trânsito. Não, tem dois, né? Tem dois, né, Gelo? Você está vendo dois? Isso, já são dois policiais aí, eles tentam colocar uma... Eles estão tentando colocar nesse momento aí uma escada para chegar até lá o interior da distribuidora. E isso são os policiais, nós estamos agora nos fundos dessa distribuidora, na frente àqueles policiais que você acompanhou aí no momento que os policiais estão tentando entrar. Aí, a gente acompanhando com exclusividade essa operação da polícia militar aqui na rodovia C40, no bairro Triângulo, nós que mostramos a frente da distribuidora, onde está dois policiais, agora a parte de trás está chegando mais reforço da polícia militar para que consigam aí resolver essa situação. Já conseguiram detectar se há realmente alguém aí dentro? Conversa com o comandante. Pegaram um? Tá lento? Deixa eu conversar aqui com o sargento. Sargento, conseguiram pegar então alguma pessoa aí dentro, né? Ah, tem um menor lá detido. Aí, Edivaldo Souza, nesse momento você acompanhando a saída da pessoa que teria invadido lá o local, as imagens estão embaçadas exatamente por um efeito técnico para quem não identifique, já que se trata de um menor, um adolescente. Portanto, esse adolescente que deu todo esse trabalho, que mobilizou toda essa quantidade de policiais. A polícia não tinha ideia exata de quem estaria lá dentro, se estaria armado ou não, mas foi esse adolescente aí que conseguiu invadir o local, mobilizou a polícia, mobilizou todos os moradores aqui da região, já que era uma situação bastante preocupante. Aí, nesse momento, o policial militar, ele faz aí uma segurança é para impedir a fuga do mesmo. Vai ser levado para onde, ô sargento? Só tinha esse lá dentro. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.